Nós precisaríamos, senhor presidente, e ela está fazendo um ofício ao prefeito, pedindo que faça reforma urgente lá na escola, mesmo na escola de São Paulo do Fernando, no bairro de Colina. Nós estivemos lá, vendo as condições precárias, mas a escola tem, tem a cor, tem a original, a cor, não foi, tem poucas escolas que a atenção foi pintada o verde, a escola está na cor, anterior, os prefeitos anteriores, e depois tem que trocar a reforma, o telhado está caindo, a empresa da Caixa d'Arc, nunca foi feito, faltou lâmpadas, algumas coisas mais. Então, nós disse que podia ser encaminhado para o prefeito, e nós compramos secretários de competência, nesse setor, para que quisesse a alegria da reforma, sabendo que a situação está difícil, mas algumas coisas não podem ser feitas, como o lâmpada, alguma coisa que está escuro à noite lá, é um local que merece a atenção, por além disso, o que merece aquela escola, como no centro do bairro da Colina, os alunos carentes, precisa ter a melhor ocupação, eles não têm nenhuma atividade das crianças, aquela parte dos computadores, quase quebrados, estragados, quebrados, e foi utilizado aquele programa muito bom que tinha nas escolas, que é a aula de informática, os nossos alunos hoje, muitos, a maioria, né, estão ansiosos, têm que ter acesso a isso aí, isso é importante, que todas as escolas se reativarem no próximo ano, se Deus quiser, a nossa escola ajuda o prefeito, para que possam voltar a esse programa, todas as escolas, somente aquelas mais carentes, que possam manter o aluno atualizado, participativo e ocupado também, que não tenha outros profissionais para enfrentar a volta. Então, esperamos que seja tomada as mudanças o mais rápido possível, se o que puder esse ano, algumas coisas eu tenho certeza que pode ser feito esse ano, como a troca de tampa, dos reacorda, etc. E os outros, ano que vem, tenho certeza que o nosso competente secretário de obras, ano que vem, estará reformando a escola com outros que estão precisando de reforma na área.